26 mil pessoas já conosco! Que isso! Mãe do céu! Impressionante! Se inscreve aí no nosso canal, galera! Vamos juntos! Vamos pra cobrança de escanteio! Você vê o Paulo e o Matheus Vieira! Os dois dentro da área! Vem cobrança! No segundo poste o toque! No travessão! Deu rebote! O Paulo isolou! Mas a bola acabou desviando! O Matheus Vieira é o autor do primeiro toque Que a bola explode no travessão! Veja aí a cobrança! Olha o posicionamento do Matheus Vieira! Cabeceio fortíssimo! Explode no travessão! Fica balançando o travessão do Lucas Menino! Chegando o passe! A bola foi muito forte dentro da área! Alex Matos levou pro fundo! Tocou pro meio! Desviou pra trás! Olha a finalização! Que não foi em cheia! De canela! João Vitor! João Vitor! Lucas! Saiu jogando errado de peito a geu! A laft vôlei! E aí gentileza gerou gentileza! Devolveu! Mas também ia estar impedido lá! É! Mas foi bonito! Foi! Olha lá! Olha aí! Olha lá! Que é isso! Olha lá o Kermann! Lembra do Kermann? Lembra do Kermann? Saiu do Cruzeiro! É! Foquinha total! Murilo já fez o domínio! A bola recuada mais atrás! A arbitragem para e marca! O vice-campeão paulista sub-20! Mostra uma qualidade danada! E o Bahia que vem com todo o seu torcedor! Tricolor de aço! Vai marcar presença aqui no Paulistão! E outra coisa também, né? Legal a gente acompanhar o Mirasol primeiro! Meu goleiro! Olha aí! Será que essa bola entrou? Gol! Do Cruzeiro! Numa bobeira danada da equipe do Retro! Que vacilo foi esse! E o João Victor não acredita! Leva as mãos à cabeça! Pegando todo mundo de surpresa, obviamente, ó! Olha aí o João Victor! Recua! O Lucas Menino corre, corre, corre! Mas a bola entrou segundo a arbitragem! É gol do Cruzeiro! Zero para o Retro! Um para o Cruzeiro! Que infelicidade do João Victor! E o Lucas Menino desesperado! Desesperado! Rapaz! Será, rapaz! Eu acho que entrou, cara! Eu acho que entrou! Eu tô rindo aqui, Rony! Você fica, obviamente, triste pelo jogador! Uma pena! Uma fatalidade com o João Victor aí! Bola chega na direita com o Carrapeta! Fez o domínio! Olha quem passa! É o René! Passou! Recebeu! Cruzou na área! Não pegou legal na bola! A arbitragem tá marcando o tiro de meta! Victor vai pra cobrança! Agora sim, autorizado! Ele vai pra bola! João Victor levanta essa bola na marca penal, praticamente! Chega a equipe do Cruzeiro pra fazer o corte com o Kaique! Já toca essa bola com o Daniel! Olha o Daniel! Esticou e escapou da marcação! Se manda o Daniel! Entra na área! Pode bater pro gol! Bateu! Desvio pra trás! E o Lucas Menino pega! Subiu bem de cabeça o Kaique na sequência o Vitinho! Manda um bico pra frente! Tira! Deu bom pro Cruzeiro! Olha o Cruzeiro chegando! Alex Matos na cara do gol! Grande defesa do Lucas! Deu rebote! Gol! De Alex Matos! É do Cruzeiro! Ele vibra demais! Faz a festa o torcedor do Cruzeiro e Itapira! E a molecada também curte! É isso mesmo! Zero! O Cruzeiro amplia a sua vantagem no jogo contra o Retro! Veja aí o toque na casquinha do Victor Diniz tira do zagueiro! E o Alex Matos foi na primeira! E quem foi bem demais foi o Lucas! Mas a bola sobrou tranquilaça para o Alex Matos colocar no fundo da rede! Olha a casquinha do Victor Diniz! Que casquinha foi essa, Capê? Simplesmente fantástico! E a gente alertava já também, né? Não gosto de ser repetivo no comentário, mas não tem como não ser! Contra-ataque do Cruzeiro é uma coisa simplesmente fantástica! Ah, mas tá puxando o saco do ataque do Cruzeiro! Gente, é nítido! Se você ver o que foi feito na primeira fase da Copa do Brasil! E nessa partida principalmente! Tem sim que ele correu demais e afogou, né? Que é a expressão usada no futebol quando o cara corre errado! E acabou ficando sem fôlego, quer dizer! Então acho que ele aprendeu com esse erro também! Olha o meu goleiro! Olha o Lucas Menino! Perdeu! Victor Roque dominou, caiu! A arbitragem deixou seguir! É! O Lucas Menino sabe trabalhar com os pés, mas também não pode abusar, né? É! Complicado! Complicou para ele quase que o Cruzeiro consegue o terceiro! Rápido! O menino vai para cima! Toca na frente! Vem Daniel! Rolou! Olha a chapada para o gol do Alex Matos para fora! Talvez o lado que ele optou para colocar na direção do gol não foi o errado? Foi! Ele pegou errado na bola justamente que era para bater ela para o lado esquerdo do goleiro, né? Eu acho que ele quis até fazer isso mesmo, viu? Mas acabou pegando mal na bola! E o Alex Matos de todos os jogadores do ataque é o mais apagado hoje, né? Apesar do gol do Vitor Diniz, que já foi embora para entrar do Vitor Dúlio, que coloca o Jean-Felipe, que são jogadores pelo menos um pouco mais altos, de mais estatura, que podem brigar por essa bola, mas não é o caminho para o retrô! Toda hora que joga a bola para a área o Cruzeiro vai ganhar! Olha o chute direto, a bola vai para fora! E pouco trabalhou dele, pôs! Não! Que defesa que você narrou dele? Não lembro! Não, eu também não lembro! E é aquela situação também, né gente? Não dá para a gente também comparar, vamos falar bem a verdade aqui, a grande realidade é o time do Cruzeiro, já falei aqui, é melhor que o time do retrô, não digo nem pelo que aconteceu na fase de grupos, nem na partida de agora, é um time mais bem preparado, é um time mais calejado, é um time mais entrosado também. O retrô é uma pena falar isso, vamos ver esse ataque de novo, vamos jogar a bola para a área, né? Renê, lindo corte, clareou um pouco, olhou, deu o toque, Anderson Brito, volta com Murilo, Murilo com o Alencar, acha o Charles na esquerda, o Charles domina próximo do Bico da Grande Hora, traz para a direita, bate para o gol e o Denis Vizem em dois tempos, escapou um pouquinho, está frio o Denis! Está frio, primeira defesa que ele faz agora é uma pena, né? Você vê que o retrô, a tudo aquilo que nós falamos aqui de parte individual, coletiva, aspecto emocional, físico, o retrô pregou, o retrô não tem mais condições, a gente viu o Juan Costa aí, que é um destaque do retrô, né? Tem dois gols na copinha, dois do amarelo, não que ele não possa cometer, mas essa falta aí, ele correu o risco, dependendo do humor do juiz, tinha que receber um cartãozinho amarelo, não era para amarelo, mas pegar um juiz um pouco mais enérgico, poderia ter colocado ele na rua e ele ficar fora da próxima fase de mata-mata da copinha. E agora a cobrança da falta, vamos ver o que acontece. Dois jogadores próximos para a cobrança, o Denis Vizem está lá no meio do gol, será que vem pancadaça? Veio a bomba! Amanhã tem Mirassol e Bahia, 10h30 da manhã aí para você ficar ligado, logo cedinho, acorda, toma um bom... O cara come quatro pãezinhos, e depois faz aquele crossfit inteiro, posta vídeo jogando futebol, é uma vergonha, né? É uma tiriça, o caião da nossa produção aqui falou que também não aguenta, aí depois faz 7km na esteira, outro meninão veio da academia hoje, olha o toque de cabeça dentro da área, e olha a chance do retrô, o erro do Elvis. A equipe do retrô tenta ficar com a bola, o Cruzeiro já rouba e vai daí de longe, estava fora do gol o Lucas Menino, agora teve a chance o Elvis. Pegou mal na bola, ele pegou em cima da bola, se ele pegar de lado pelo menos na cara dela poderia ter feito o segundo gol, e aí a São Deus dos acudam, né? Porque...